Gente, eu acabei de colocar aqui na minha máquina, ó, meu lençol, minha colcha e minha manta, pra poder ficar de molho, tá? Coloquei sabão e pó e também coloquei essa misturinha aqui, ó, que é um sabãozinho de vênish ralado e um sabão de coco e um outro de tiramanchas coloridas, tá? Aí eu ralei tudo, já tá até no finzinho, ó, e misturei aqui no meio também. Aí eu vou deixar de molho e aqui eu também coloquei as minhas duas capas de almofada. Primeiro, gente, eu coloquei de molho, deixei cinco minutinhos, aí eu fui e troquei a água. Essa daqui já é a segunda água do molho, tá? Porque senão encarde. Se a gente ficar deixando a roupa branca de molho na primeira água, ela tende a ficar um pouquinho encardida. Aí eu vou deixar aqui mais um pouquinho pra depois lavar. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui no canal, viu? Vocês viram aí que eu já coloquei algumas roupinhas de molho, roupa de cama hoje. Também quero lavar hidredom. O tempo hoje não tá muito quente, mas não tá sol, só que tá abafado, sabe? Então acho que as roupas vão secar. Já borrifei água nas minhas plantinhas. Eu não vou molhar elas hoje porque eu já molhei elas ontem. Então hoje só borrifar água mesmo. E vou trazer vocês pra acompanhar meu dia, tá bom? Hoje eu vou colocar minha cortina aqui na cozinha. Essa daqui também na sala eu vou colocar hoje. Porque glória a Deus, né, vocês acompanharam o vídeo aí das comprinhas da Shopee. Comprei cortina pra casa toda, graças a Deus. Estou muito feliz, gente. Então é isso. Espero muito que você goste do vídeo de acompanhar meu dia. E vem comigo. Olha só o tamanho da minha jiboia, gente. Vocês têm noção? Isso aqui deve estar com mais de dois metros. Aí o que eu faço, ó, eu coloco ela aqui no meio. Aí ela fica pendurada em outra parte da jiboia pra não ficar encostando no chão, tá vendo? O marido tá ali cuidando do chuveiro porque o chuveiro resolveu, gente, dar problema, né? Ontem ficamos sem chuveiro aqui em casa. Ficamos tomando banho à moda antiga. Aí ele acabou de comprar, deu certo, nego? Nossa, glória a Deus, gente. Sério. Aí ele teve que fechar o registro do banheiro, né? Deixa eu ver como é que tá aqui. Ah, tá fechado. É. Não vai cair água, né? Que gafe, véi. Ai, gente, que gafe que eu cometi, né? Esqueci aqui, ele fechou o registro lá em cima. E é isso. Aí o meu banheiro, gente, tá muito sujo. Eu queria ter levado o banheiro ontem, mas não deu. O que você falou? Não, nada não. O que ele fez, gente? Eu vou ver aqui o que você fez. Eu não vi não, hein? Enfim. Aí eu vou cuidar do banheiro aqui. E é isso, gente. Aqui no meu quarto, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Está sem nada na cama, né? Porque eu tirei lençol, eu tirei coxa. Aqui está tudo bagunçado. Ô, senhor, é muita bagunça. Mas vamos que vamos que vai dar tudo certo. Gente, não sei se não tem um morcego. Não tem um morcego lá de rua. Misericórdia, reflíndia em nome de Jesus. Não tem morcego aí, não. Tem sim, filha. Ai, meu Deus. Bebê, cuidado, né? Se ele te morder, você vai virar um vampiro. Não dos homens. Não, vampiro. Você vai virar o pessoal do... Os originais. Os originais. Vai lá no banheiro, vê se vai cair água. Bota um putelado lá. Tá, vou lá. Ó, gente, a cor da água. Ficou dois dias desligada. Aí fica assim, né? Aí, deixa eu ver aqui se conseguiu o chuveiro. Glória a Deus. Agora, deixa eu ver se vai fechar. Que não tava fechando. Ficava pingando, tá vendo? Agora tá arrumado. E agora, apresento pra vocês a minha sala. Gente do céu. Muita bagunça, véi. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Pera aí. Olha isso aqui, gente. Que coisinha fofa. Tá vendo? Estou aqui, gente, ó. Cuidando do meu almoço. Tô fazendo aqui um quiabinho hoje. Que delícia. Ó, nessa panela aqui, tô fazendo umas tirinhas de carne de boi. Está cozinhando. Nessa daqui, meu arroz. Aqui, o feijãozinho. E aqui, ó. Vou fazer uma saladinha de alface. Vou pegar aqui, gente, ó. Um pouquinho de manteiga. Pra colocar aqui no meu bife. Pra que esse bife fique bem suculento, tá bom? Nossa, gente. Pensa só no cheiro. Aí eu vou misturar isso daqui bem misturadinho. Até a manteiga ficar bem derretida. Oi, gente. Vou fazer aqui o temperinho da minha salada, ó. Eu vou colocar dentro desse potinho. Vou colocar aqui sal. De temperinho eu vou colocar esse aqui, que é do Guedes. Um pouquinho de orégano. E um pouquinho de limão-peper. Vou espremer aqui metade de um limão, tá? E por último, um pouquinho de azeite. Percebe-se que eu sou uma pessoa fitness, porque no meu prato só tem salada. Só que não. Daí agora, ó. Vou colocar o molhinho aqui. Nossa, gente. Que delícia. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Também, ó, tudo limpinho O banheiro Vocês já viram que ele tá lavado, né E cheiroso E aqui o meu quarto também Tudo limpinho e organizado E assim eu encerro o vídeo de hoje Gente, hoje eu tirei o dia pra cuidar Dos quartos e do banheiro E tá tudo certo, tá ótimo Os demais cômodos eu cuido outro dia Senão eu já tô morta, gente Se eu cuidar de tudo, misericórdia O negócio vai ficar complicado Pressão abaixo, e aí eu fico Grog, grog, já tô até tremendo Foi um prazer, viu, compartilhar um pouco mais A minha vida com você Espero muito que você tenha gostado de passar esse tempo Comigo, que Deus te abençoe, abençoe Sua casa, tá bom, sua vida, sua família Até o próximo vídeo Um beijo, tchau